Fala pessoal, eu tenho visto vários profissionais falando sobre supra desnivelamento do segmento ST. Então eu resolvi abordar esse assunto, tirei um print de uma das minhas aulas sobre lesão, injúria miocártica, do meu curso SG para Todos e ampliei para poder visualizar melhor. Bem, eles falam que o supra côncavo, ou seja, o supra com carinha feliz, é benigno. E que o supra com carinha triste, o convexo, que também pode ser chamado, definido como supra com concavidade para baixo, é maligno. Gente, não tem a ver com se é benigno ou maligno. Vocês só podem estar de brincadeira que o supra no contexto de dor torácica ou isquemia miocártica é benigno. Fala sério. Note que agora nessas imagens, que tem supra de ST, chamado carinha feliz, na imagem superior temos um infarto de parede inferior, mostrando em D2 a carinha feliz. E na imagem de baixo, mostra um infarto anterior ou anteropical, que vai de V1 com supra menor, até V6, com uma área de lesão muito grande. E que, apesar de não ter área eletricamente nativa, a necrose, e ter essa onda R gigante no eletro de baixo, o que ainda representa miocárdio viável, mas já é infarto. E infarto nunca é benigno. Eu sei que esse supra côncavo, geralmente está associado a pericardite, angina, repolarização precoce, vagotonia e sobrecarga diastólica de cabreira, dentre outras situações. Mas também é referente ao infarto. E os próprios profissionais que ensinam que o supra côncavo, o carinha feliz, é supra benigno, por poder ter outras causas que não o infarto, no final eles viram e falam que mesmo sendo carinha feliz, não podem excluir o infarto. Que isso é claro, porque também pode ser infarto. Mesmo não sendo infarto, todas essas situações que citei, que podem ter o supra côncavo, carinha feliz, são patológicos. Por favor. Ah, Márcio, mas o supra está com carinha feliz. Olha lá, está até rindo para mim. Não. Está rindo de você em achar que um supra desse tamanho, que tem nessa imagem de baixo, no contexto do infarto agudo do miocárdio, com injúria, lesão miocárdica, é benigno. Vocês só podem estar de brincadeira, por favor. Bem, aqui nessa imagem eu coloquei três elétrons diferentes com o supra do segmento ACT convexo, o carinha triste, né? Que é chamado de maligno. É claro que esse aqui é pior, é claro isso. Note que, diferente do elétron anterior, carinha feliz, que ainda tinha uma onda R grande, olha o tamanho desses complexos ventriculares. O chamado complexo QRS, já estão diminuídos. O que é da própria lesão. Quase não tem mais músculo viável. Além disso, quando o supra convexo, carinha triste, se apresenta, geralmente ele já vem associado com área eletricamente nativa. Ou seja, vou colocar aqui entre aspas, tá? Necrose miocárdica. Como temos aqui nesses elétrons. Então, com esse conhecimento, eu te pergunto. Qual é o pior? O que tem mais músculo viável? Ou esses que quase não tem mais músculo viável? O que tem necrose como esses aqui? Ou o que não tem necrose? É por isso que esse que tem carinha triste é considerado o pior. Vamos parar de decorar. Temos que entender o eletrocardiograma. Então, aqui na imagem, sobre supracôncavo, carinha feliz, e o supraconvexo, carinha triste, não é sobre ser benigno ou maligno. É que o supracôncavo, o carinha feliz, é que tem um melhor prognóstico. Pois pode ser outras patologias. Mas, mesmo sendo infarto, ainda tem miocárdio viável. E não tem necrose. Note que eu falei ainda. Pois, no contexto do infarto agudo no miocárdio, quanto mais tempo demorar, mais músculo será perdido. E um dos motivos que eu acho errado falar que o supracarinha feliz é benigno, é que o profissional que fizer o primeiro atendimento e se deparar com esse suprac pode não dar a devida importância e perder tempo. Entendeu, gente? E o supraconvexo, carinha triste, representa um pior prognóstico. E aí, é só pensar um pouquinho. Esse já tem necrose. Qual que vai ter um prognóstico melhor ou pior? O que não tem necrose ou o que já tem necrose? O que ainda tem muito músculo ou o que quase não tem mais músculo viável? Então, esquece isso de benigno e maligno. Poxa, benigno, um infarto com supra, vocês só podem estar de brincadeira. Então, o supracôncavo, carinha feliz, representa melhor prognóstico. E o supraconvexo, carinha triste, pior prognóstico. Simples assim. Para de decorar o eletrocardiograma. Bem, eu sou o Márcio Araújo, enfermeiro e cardiologista. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.